Daniel capítulo 6, a partir dos versículos 1, Daniel ele é o homem que foi amigo de Sadraque, Mesaque, Abednego, lembra dos homens da fornalha? Um dos nobres, agora está como cativo, ele está na presença do rei Dario, vamos juntos? Vamos ler. Dario decidiu constituir 120 sátapras para que administrassem todo o seu reino, sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátapras deviam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes, eu quero que você repita só esse pedacinho, então o mesmo Daniel se destacou, destacou entre os demais presidentes e sátapras. Porque nele havia um espírito excelente e o rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino, então os presidentes e os sátapras começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, a não ser se achava nele nenhum erro, e não se achava nenhum, nem culpa, então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusá-lo esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátapras foram juntos falar com o rei e disseram, que o rei Dário viva eternamente, todos os presidentes do reino e prefeitos e sátapras, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixem um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizeram um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, ah não senhor, o rei seja jogado na cova dos leões, portanto o rei sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dário ou Dario assinou o documento e o interdito, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém, três vezes por dia ele se punha de joelho, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume, então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel, encontraram orando e fazendo súplica diante do seu Deus, depois se apresentaram a rei, para falar a respeito do interdito real, somente até aqui, amém. Irmãos, está entre nós a palavra de Deus, esta mensagem, para esta noite, no episódio que se remete a esse assunto, Daniel, ele se recusa a tratar-se, a tratar-se o rei persa, como representante chefe dos deuses, você pode ver aqui que esses deuses, eram representantes do rei, ou melhor, o rei os representava e vice-versa. E Daniel se recusa, mas nós vemos aqui um trabalho sombrio, diabólico e demoníaco, a intenção não era eleger assim o próprio rei, nada disso, a intenção aqui era tirar Daniel do caminho, a intenção aqui era acabar com a vida de Daniel, a intenção destes homens nunca foi engrandecer o rei, nunca foi engrandecer, exaltar o rei, Dario ou Dario, como você preferir, a intenção aqui era tirar Daniel do caminho, a intenção aqui era tocar no ungido de Deus, nós vemos que um pouco tempo atrás existe uma tradução maravilhosa de um escrito à parede de uma festa em que o rei pede esse rei na época, Balsazar, ele lê uma palavra, Daniel interpreta na palavra Menemene, que é o farcim, lembra disso? Ele era um homem poderoso, ele já era um nobre, era um homem inteligente, cheio de sabedoria, Deus usava esse homem, você lembra que quando eles foram cativos, que eles viveram essa situação, irmãos, ele não se lançou aos pés do rei, ele não se alimentou com os amigos, os três amigos, ele não serviu-se dos manjares do rei, ele já tinha uma história assim, maravilhosa, de um homem que não se vendia, ele não se trocava, ele não se lançava aos pés de outros deuses, ele tinha a sua decisão, era um homem cheio de graça e ninguém compreendia que a benção de Deus estava nele, a inteligência estava nele, a sabedoria estava nele, porque ele era um homem cheio de Deus, ele era um homem que tinha comunhão com Deus, ele era um homem que tinha intimidade com Deus, Deus o escolheu, Deus tinha algo para a sua vida, Deus tinha algo predestinado para aquele homem, Deus convidou a honrá-lo a Deus, Deus o chamou, Deus o escolheu e Daniel nós vemos que ele aceitou, ele quis viver com Deus, ele renunciou a sua vida, até mesmo perante a morte, ele renuncia a sua vida, aos manjares, a Bíblia diz que ele era um homem muito inteligente, era um homem que falava várias línguas, era um homem dotado de sabedoria, nobre, quando diz nobre, a família já tinha dinheiro, já tinha uma posição social enaltecida, muito grande, ah, mas era por isso que ele, não, não tem nada a ver, porque normalmente as pessoas que tem uma condição financeira razoável, a intenção dele é crescer um pouco mais, a oportunidade está batendo a porta, e ele é um negociante, ele é um homem de deveres, é um homem que tem entendimentos, que tem empreendimentos, e o entendimento de um empreendedor é sempre estar empreendendo, crescendo, mas com Daniel era diferente, a intenção dele, Deus que deu para mim, ele sabe o quanto a responsabilidade de estar em Deus, cobra de mim o dever de respeitá-lo, de ser obediente a tua palavra, a sabedoria que está em mim, não veio do meu conhecimento material, mas a sabedoria de Deus que está em mim, veio do conhecimento espiritual, bem-aventurados somos nós que estamos aqui esta noite, e que compreendemos que tudo que acontece em nossa vida, aleluia, tudo que acontece em nossa vida, seja material e espiritual, é provisão de Deus, porque a nossa vida está entregue a Deus, bem assim como Daniel, nós também vivemos nos dias de hoje, talvez você está vivendo uma semelhança sim, eu posso compará-lo, claro, glória a Deus, só não posso falar que você está numa cova de leão, porque hoje seria até um crime pregar desta maneira, mas estar no sentido simbólico, vivendo a semelhança disso, quem que hoje não tem perseguição, quem que não vive provação, quem que não é tentado até na sua própria fé, quem que não recebe pratos, talvez você está aqui vivendo desta maneira, mas a palavra hoje te adverte, não aceite o prato do diabo, mesmo que ele ofereça um pouco mais do que você tem, ou até aquilo que você não tem, não aceite, porque não é de Deus, diga não ao diabo, diga não a corrupção, diga não a mentira, diga não a falsidade, a hipocrisia, se você tiver que tomar prejuízo, tome sozinha, mas não traia o amigo, não traia a amiga, não engane, não faça isso, porque Deus cobra de nós, Deus cobra, e somos assim, a nossa alma, ela se envaidece, quando nós recebemos propostas, e que faz nós pensarmos, às vezes o financeiro, principalmente quando se trata de dinheiro, posição, poder, fama, nós negociamos, negociamos porque a nossa carne, Paulo vai pregar isso, é natural da nossa carne, pender ao pecado, irmã, irmão, tudo que você tem suportado, o que você vem vivendo, o que você vem se entregando, o que você vem trabalhando, o que você vem lutando, o que você vem passando até agora, quantos desafios que a vida vem te oferecendo, quantas coisas já te aconteceu, quanto que você já deixou de viver, quanto que você já se sacrificou, quantos não você já recebeu, quantas vezes você já caiu, quantas vezes você se levantou, e é agora que você vai desistir, só porque você recebeu um não, oh glória, faz muito tempo que eu não me lembro de ter pregado desta maneira, só porque você recebeu um não como resposta, só porque a porta ainda não se abriu, só porque não deu certo o negócio, só porque o casamento ainda não funcionou do jeito que você queria, só porque alguém parou de dizer que te ama, ou que está do teu lado para te ajudar, só porque alguém disse, olha, eu ajudei essa pessoa, vou pedir agora para me ajudar, alguém virou as costas para você, ou virou a cabeça e te entristeceu, não, você tem Jesus como teu apoio, teu auxiliador, teu ajudador, você tem Jesus, que pode estender e pela comunhão da palavra, ele vai dizer agora e pregar a igreja, dá aqui tua mão agora, eu quero te ajudar, dá aqui tua mão agora, eu quero te abençoar, dá aqui tua mão agora, eu quero que você se levante deste, oh pobre, amigo verdadeiro, é só Jesus Cristo, se eu e você fazemos algo esperando, algo em troca, não faça glória a Deus, aleluia, nada é feito com troca, é feito com ato de doação, de se entregar, a palavra misericórdia, bondade e caridade, não espera nada em troca, glória a Deus, assim voltando ao texto de Daniel, ele era um homem bom, inteligente, ele disse que era um dos três presidentes, o mais inteligente, ele se destacou, a intenção do rei aqui, era segurar dinheiro, cuidar das finanças, e ele se destacou, assim, deu-se a inveja dos demais, uma coisa que todos nós passamos e também praticamos, inveja, o espírito da inveja, o ser humano não está livre, e ela pode sim, a inveja e os ciúmes, transformar o coração até dos convertidos e dos salvos, se você olhar para a sua casa, até quantos que estão aqui esta noite, que já não viveram ou praticaram essa atitude, este movimento, este pecado da inveja, e também, glória a Deus, aleluia, dos ciúmes, mas que isso agora, em nome de Jesus, possa cair por terra agora, ou se você está sendo invejada, ou se você está sendo invejado, ou se você está sendo, vivendo a prática dos ciúmes, que possa cair agora, principalmente dentro dos lares, glória a Deus, espíritos de ciúmes, que tem desmanchado o casamento, que tem destruído lares, eu creio, por esta palavra, o Espírito Santo de Deus vai entrar aí na tua casa, e vai fazer cair este espírito de ciúme, que está aí dentro, de inveja até do próprio marido, do próprio esposo, do próprio filho, na própria esposa, dos próprios irmãos, do próprio pai, da própria mãe, isso está cheio igreja, que possa cair, nós estamos vivendo os últimos dias desta terra, e não foi diferente com Daniel, glória a Deus, trabalhavam todos da mesma função, tinham o mesmo entendimento, a mesma sabedoria, mas porque só um se destacou, a Bíblia vai dizer, porque nele tinha um espírito excelente, glória a Deus, mas o espírito excelente não opera no invejoso, não opera no ciumento, não opera nesse tipo de qualidade de gente, não, mas o poder da palavra pode sim repreender, se você tem agora coragem em Jesus, de olhar para tua casa e levantar a mão, repreenda este espírito que está aí rodeando a tua família, tentando destruir o teu casamento, a tua família, que possa cair por terra agora, em nome de Jesus, cai por terra, espírito de ciúme, que destrói, que traz contenda, que traz confusão, glória a Deus, os salvos também passam por isso, é só abre a porta, é só dar atenção, e os sofrem também, mas Daniel, a Bíblia diz, que além agora, de ter esse espírito que o rodeava, agora tem um plano, para tirar o da presidência, para tirá-lo do lugar que ele ocupava, e criar um plano, e você já sabe, um edito, edito é uma lei, e o homem bom lá, o presidente lá, o superior, o reizão, Dário, foi lá e assinou sem saber para quem era, ele tinha intimidade com Daniel, e gostava do Daniel, porque o Daniel era um homem sincero, estava pensando até em promovê-lo, quanto que isso acontece, quanto de nós passamos por isso, quanto que você já passou por isso, famílias, amigos, grandes de longas datas, sendo destruído a amizade, por causa do espírito da inveja, da perseguição, dos ciúmes, quantos que tem se destruído por causa disso, mas eu creio, por esta palavra, Deus vai fazer algo na sua vida, Deus vai fazer algo na sua vida, corações serão transformados, corações serão modificados esta noite, em nome de Jesus, se há uma pedra no seu caminho, o Espírito Santo está repetido aqui novamente, se há uma pedra no seu caminho, para derrotar a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho, com o teu vizinho, você não pode comprar nada, parece que tem alguém que inveja, você não pode comprar sequer um celular, uma calça, uma camisa, um paletom, uma gravata, já estão falando, você cortar o cabelo está com dinheiro, não é assim? coisas corriqueiras, como cortar o cabelo de 30 em 30, eu mesmo, levo as vezes dois meses, porque não tenho dinheiro, não tenho vergonha de dizer, eu estou construindo, mas quando corta, tem sempre alguém que fala, ah, está com dinheiro, está sobrando, não, espírito diabólico de inveja, cai agora no nome de Jesus, o que é cortar um cabelo? É gente cheia de espírito para tirar a paz, é inveja a igreja, não pode fazer nada, quantos que estamos aqui esta noite, que se só falta receber pedra em cima do telhado, está cheio, está cheio, e gente crente portando desse jeito, pessoas que se amavam, que se destruíram por causa disso, não pode crescer um pouco mais, Daniel era desta maneira, ele não veio pobre, ficou rico não, ele veio rico, inteligente, falando várias línguas, poderoso, inteligentíssimo, cheio de honra, ele só continuou no lugar dele, glória a Deus, assim é nós, viemos de um lugar escolhido por Deus, cheio de Deus, a sabedoria já está em nós, nós já estamos salvos, Deus escolheu nós, para adorar o mesmo a si, dentro da própria igreja, o pai, a mãe, o irmão, dentro da tua casa, persegue, luta para destruir, mas este espírito, este demônio, nesta legião, vai cair hoje, pelo poder da palavra, pode tocar a trombeta aí, que Deus vai te libertar, pode cantar e agradecer, porque Deus vai arrancar, este espírito de dentro da tua casa, lá no teu trabalho, que está querendo tirar o que é teu, vai cair por terra, no nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, faz muito tempo que Deus não me dá uma atenção dessa, eu até nem prefiro fazer isso, não é minha preferência, mas a leitura aqui quer dizer isso, inveja e perseguição, ciúmes, por aquele que estava cheio de bagagem, tem sabedoria, sabe fazer bem feito, tem qualidades, tem caráter, se comporta bem, é cheia de Deus, é cheio de Deus, trabalhadora, trabalhador, honesto, para quem invejar, quem tem as qualidades que Deus ama, a igreja, este demônio tem que cair hoje, glória a Deus, e se você tem estas qualidades que foi dito aqui, é o espírito excelente pregado pela palavra, o espírito excelente que nós acabamos de ler aqui, não é invenção não, está aqui na escritura, o espírito excelente são qualidades, são virtudes, o homem cheio de graça, uma mulher cheia de graça, e Deus tem poder, sobre a vida de um homem desse, mas não adiantou o edito, não adiantou o anel selar, não adiantou a ordem, não adiantou a lei, o Deus que nós servimos é poderoso, o Deus que nós servimos, ele é maravilhoso, glória a Deus, aleluia, o Deus que nós adoramos, ele é poderoso, o que ele fala, ninguém muda, o que ele escreve, ninguém muda, a folha que ele usa, os papiros que foi escrito, por muitos homens de Deus, bem assim, começando com Moisés, lá na Torá, nos Pentateuco, ninguém pode mudar, mas os planos de Deus, o papel que ele faz, Deus faz isso, espedaça, joga fora, amassa, põe no lixo, não presta, é decreto do homem, não tem direito nenhum, é o de Deus que vale, pode selar com o anel, porque o plano de Deus é perfeito, o propósito dele é perfeito, prepararam logo lá o negócio, mas Daniel continuou orando e não mudou, a Bíblia diz, que o costume era o mesmo de orar, três vezes por dia, ele abria a janela para o lado de Jerusalém, e buscava Deus, se você está vivendo isso, e o espírito do medo tomou a tua vida, achando que você vai perder tudo que você já construiu, que a porta vai fechar, que o casamento vai acabar, a palavra está dizendo aqui, que para Daniel não foi assim, porque ele tinha um espírito excelente de Deus, e se você encaixa com essas virtudes que está em Daniel, pode ter certeza de uma coisa, glória a Deus, aleluia, o que foi feito com os papéis que o homem assinou, foi rasgado, foi caindo tudo em terra, Deus tem o mesmo poder de fazer na tua vida ainda hoje, pode ter certeza, a igreja isso é maravilhoso, toda pedra no nosso caminho pelo poder da palavra, ela rola, ela sai da nossa frente, foi assim com Daniel, a igreja, quando ele soube não teve medo, continuou fazendo, se você sabe que está acontecendo assim, que haja agora espírito da verdade operando na tua vida, e o medo possa ir embora, continue amando, continue cuidando, continue tratando com a tua família, continue adorando, continue orando, continue cantando, continue trabalhando, continue dando fruto a Deus, porque a palavra vai cumprir, ela vai edificar o teu lar, e o edito do demônio vai cair no nome de Jesus, glória a Deus, estava lá o leão esperando, e aqui dentro desta igreja, aí aonde você está, o leão da tribo de Judá também está, e não tem diabo que possa parar na nossa frente, Daniel foi lançado na cova do leão, e nós vivemos do lado do leão, poderoso da tribo de Judá, não tem espírito de ciúme, de inveja, de fofoca, de dedo acusador, de perseguição, de mentira, de traição, de falsidade, de hipocrisia, que este leão não possa espedaçar, se você crer esta noite, o leão da tribo de Judá, vai quebrar esse espírito que está dentro da tua casa, te perseguindo, destruindo o teu lar, a tua família, colocando o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra o esposo, o esposo contra a esposa, o teu vizinho contra a tua casa, e o teu patrão contra você, o Espírito Santo da verdade, tomado pelo poder de Jesus, não tem seta que pare diante da nossa vida, glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, servir a Deus é isto igreja, o Espírito Excelente é isto igreja, o Espírito Excelente nos enche esta noite, e se você não tem as virtudes que estavam em Daniel, trate de buscá-la, porque o devorador está aí, o migrador está aí, aquele que leva tudo que Deus nos deu está aí, e se nós precisarmos vestir de novo a coraça, calçar com o calçado do Evangelho, a espada da justiça, a palavra está aqui, coma e beba, a tua jornada é longa, o teu caminho é longo, o teu futuro é longo, em nome de Jesus, a palavra vai cumprir na minha vida e na sua, não tem edito diabólico, que possa destruir a nossa vida, esta é a palavra para esta noite, Deus seja louvado, amém.